Então, voltando aqui com essa atração que eu tinha esquecido que existia aqui no canal, vou trazer para vocês aqui hoje um tutorialzinho de como eu gravo os meus speed paintings para você aí desenhista, caso queira gravar para o seu canal também, que esse daqui sirva de guia para vocês. Seguinte, eu estou aqui com o desenho, no caso o desenho do Naruto, que é o desenho que você viu na última segunda-feira, mas eu vou começar a gravar o vídeo dele aqui agora. E como eu vou fazer isso? Eu utilizo um programa chamado Cantasia Studio. Aí no caso aqui, quando você instala ele, são dois programinhas. O Cantasia, que aqui no caso eu uso a versão 2019 a propósito, tem aqui o Cantasia, que é o programa que você edita vídeos, mas tem um outro programinha junto com ele, que é o do ícone vermelho, que é o Cantasia Recorder. Então, vou clicar aqui só para mostrar para vocês como que é esse programinha. E ele é assim, estava no outro monitor aqui. Ele funciona da seguinte forma. Nessa primeira janelinha aqui, você vai escolher a área que você vai gravar no seu monitor. Então, você pode gravar fullscreen ou custom. Quando você coloca no custom, você pode aqui aumentar e diminuir a área do jeito que você quiser. Você pode gravar só um pedacinho aqui, por exemplo, ou a tela toda. Aqui no caso, eu quero gravar a tela toda, então eu coloco aqui fullscreen. Ok? Então, está na tela toda. Deixa eu só voltar com a janelinha do Cantasia para cá de novo. Na verdade, eu não falo Cantasia, eu falo Cantasia. Enfim, se você tiver webcam, você pode gravar aqui. No caso, eu não tenho. E nessa opção de áudio aqui, você pode escolher entre gravar o microfone ou não gravar o microfone, gravar o áudio do computador, do Windows ou não gravar. Eu, geralmente, não gravo, já que eu gravo a locução depois. Então, eu não preciso gravar aqui. Isto feito, é só você clicar aqui em REC. Quando você clica em REC, essa janelinha aqui é automaticamente minimizada. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que é. Vou clicar. Ela minimiza. Começa uma contagem aqui na tela, que é para você começar a se preparar para o trabalho. E assim que você já bota para gravar ali, já está gravando no caso, então você já pode começar aqui a fazer o seu trabalho. Eu, geralmente, venho aqui, boto 20% aqui. E aqui embaixo, dessa camada onde está o contorno, eu começo aqui a trabalhar. Então, aqui no caso, com o Naruto, eu vou começar a trabalhar aqui. Enquanto isso, o Kanteysia está ali gravando. Então, quando vocês veem um vídeo extremamente acelerado, vocês mal podem imaginar que a velocidade real é essa daqui. Tem uma galera que pede para eu colocar vídeo sem acelerar no canal. Mas, cara, vídeo sem acelerar, geralmente eu gasto de material bruto, quando eu acabo de filmar. Geralmente, quando eu vou renderizar o vídeo, de material bruto tem tido mais ou menos umas 12 horas de duração, no mínimo. Ultimamente, eu tenho me esforçado para fazer os vídeos durarem muito. Na verdade, não o vídeo durar muito, mas o desenho ficar muito bom. Tenho me preocupado muito com o render do desenho, então tenho demorado bastante. Então, enfim, eu vou acelerar o vídeo a partir de agora, mas é só para vocês saberem que essa daqui é a forma que eu começo a gravar um vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, a base do desenho do Naruto aqui está pronta, né? Fica faltando só alguns detalhes aqui, né? Tipo o emblema aqui na testa dele, detalhe dos olhos e tal. Esse canudão aqui atrás também. Na verdade, não é um canudo, né? É um rolo, é um pergaminho gigante. Mas, enfim, fica faltando isso aqui também. Mas eu só queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu procuro sempre fazer aqui uns vídeos de, no máximo, uma hora de duração, tá? Para não correr o risco de, sei lá, o computador desligar, dar um pique de energia, alguma coisa assim, e eu perder muito do processo. Então, de uma em uma hora, né? Aqui deu 47 minutos nessa primeira parte. Mas, de uma em uma hora, eu venho aqui e clico em Stop, tá? Que é para parar de gravar e, dessa forma, eu montar aí vários arquivos de, pelo menos, uma hora de duração. Então, assim que você termina, assim que você clica em Stop ali, vai abrir aqui o Camtasia Studio, né? Aqui está a timeline, né? Aqui está o vídeo que a gente gravou. Esse vídeo aqui todo. Ele está aqui, ó. E eu não renderizo esse vídeo ainda, tá? Porque, se eu fizer isso, eu vou ter que renderizar vários vídeos, várias vezes. Então, eu deixo para renderizar tudo no final. O que é que eu faço aqui? Eu só vou apertar um Ctrl S e salvar esse projeto aqui no computador, ok? Então, a parte de gravação do vídeo é, basicamente, essa. Vou mostrar para vocês agora como que eu exporto o vídeo, ok? Bom, terminei de gravar aqui a última parte, né? Do desenho do Naruto. Está aqui, ó. Se eu correr a timeline, está o vídeo aqui completo. Quarenta minutos de duração. E o que é que eu faço agora? Bom, antes, só mostrar a pasta aqui, ó. Nessa pasta aqui foi onde eu salvei todos os arquivos. Você pode ver que eu esqueci o nome dos sapos, então eu coloquei sapinho e sapão. Sapinho é o sapo menorzinho aqui e sapão é o sapo do fundo. Enfim. Enfim. Onde eu quero chegar com isso? Não sei. Mas eu salvei todos os arquivos aqui, né? De hora em hora. Mas, note que isso aqui são projetos, não são os arquivos do vídeo. E isso você pode perceber pelo tamanho dos arquivos aqui, ó. Todos têm 5K. Isso por quê? Sempre que você dá Ctrl S, né? Para salvar essa gravação aqui que você tem. Quando você dá o stop na gravação, no programinha de gravação. O arquivo de vídeo é esse daqui, que está aqui no cantinho. Mas, o que você salva é sempre projeto. Que é isso aqui, né? Então, aqui eu salvei todos os projetos, né? Salvei aí, ó. Base do Naruto, pele e olhos, boca, bandana e cabelo. Roupas 1, roupas 2, sapinho 1, sapinho 2. Sapinho 2 e sapão 1. Porque aí eu continuo o sapão 2 aqui. Aqui fiz algumas correções. Aqui é o ramen e aqui é o final. Que é o fundo do desenho, alguns efeitos, enfim. Color Dodge, essas coisas. Então, o que eu faço aqui agora? Bom, isso aqui eu posso fechar. Agora eu tenho que trazer para dentro desse arquivo aqui. Todos os arquivos que foram gravados no processo. Porque aí eu renderizo o processo inteiro de uma vez só e de uma forma um pouco mais rápida. Então, o que eu faço? Eu clico aqui com o botão direito e vou em abrir local do arquivo. Uma vez clicando aqui, vai abrir esta pasta. Que é a pasta que está dentro da pasta documentos. Cantasia. O que acontece? Aqui tem vários projetos, tá? Isso aqui são outras coisas que eu já gravei. Bom, se a gente for aqui no nome desse arquivo, ó. Esse daqui é o último arquivo do meu processo inteiro. Então, ele é o de nome REC03120002. Que é esse último arquivo aqui. É sempre nomeado em ordem alfabética, tá? Então, como esse daqui é o último arquivo de gravação, a parte final. E foram 10 partes. Eu sei que esses 10 últimos arquivos aqui serão os arquivos referentes a esse processo inteiro do vídeo do Naruto. Então, eu só arrasto aqui para dentro. E agora sim, carregou tudo aqui nessa listinha da BIM, né? E o que eu vou fazer aqui agora é simplesmente colocar todos os arquivos aqui na timeline. Então, segurando CTRL, vou selecionar todos os arquivos aqui. Lembrando que esse primeiro aqui é o que já está aqui embaixo, né? Então, vou só arrastar aqui para essa linha de cima. Demora um pouquinho, normal, porque são arquivos muito pesados. Arquivos aí de cerca de 2 GB. Então, demora um pouquinho. Bom, tá aí, ó. Apareceram todos os arquivos aqui. Arrastei para a linha de cima, porque a gente tem que conferir aqui a sequência, né? Então, agora a gente confere aqui, né? Se está na ordem certinha. E aqui, na verdade, mostra a data de quando foi gravado, né? Foi no mês 2, né? Que é fevereiro, dia 29 de 2020. Então, esse arquivo foi o primeiro criado naquele dia. Então, foram criando arquivos na sequência, né? Sendo renomeados automaticamente. Tem aqui o 02-29-20, underline 001, 002, 003, 004, 005 e 006. Então, esses arquivos aqui todos foram criados no mesmo dia. E aqui já tem o arquivo do dia 1º de março de 2020. E aqui tem o underline 001. E esse que estava aqui antes é o 002. O que eu tenho que fazer com ele? Botar aqui no final. Então, para ficar a sequência aqui certinha. Selecionei tudo, joguei para a trilha de baixo. Não precisa jogar para a trilha de baixo. Você pode deixar na de cima mesmo. Para renderizar isso aqui tudo, ó. Eu já renderizo acelerado. Não acelerado da mesma forma que vai lá para o After Effects depois para eu renderizar para jogar para o YouTube. Mas eu já mando aqui acelerado porque o processo todo deu aqui 12 horas e 29 minutos. Se eu renderizar 12 horas e 29 minutos, sendo que eu só vou usar no vídeo do YouTube cerca de 10 minutos, eu vou estar perdendo muito tempo. Então, o que eu faço? Eu seleciono todos esses arquivos. Clico com o botão direito em cima dele. Vou aqui em adicionar velocidade nos clips. Aí aqui eu boto sempre uns 18 ou alguma coisa assim. Aí eu já diminuiu bastante a velocidade. Agora está tudo aqui com 41 minutos. Eu acho que a gente pode até diminuir um pouco mais. Vou colocar aqui 19. 19, aí. 20, aí diminuiu mais ainda. Está aqui agora com 37 minutos o processo inteiro. Aí agora eu vou clicar aqui nesse quadradinho verde, ó. E vou arrastar ele até o começo, tá? De modo que fique selecionada essa área aqui. Se eu tiver com o cursor aqui na frente, eu puxo o vermelho para cá, tá? Então, enfim, o fato é que tem que ficar selecionado de azul aqui toda a área do clipe. Aí eu clico com o botão direito aqui nessa área azul e vou em Produzir Timeline. Aí, ó. Vai abrir essa janelinha aqui no Camtasia. Clico aqui em Avançar. Deixo sempre selecionado o formato MP4 aqui em cima, tá? Que deixa uma qualidade um pouquinho melhor. Vou clicar aqui em Avançar. E nessa janelinha seguinte aqui, ó, tem algumas coisas que você tem que configurar. Primeiro, sempre vem marcada essa opção aqui de cima. Recomendo que você tire ela, tá? Que você desmarque ela aqui. Senão, após o render, vai gerar o arquivo de vídeo mais um monte de arquivos de controladores. Isso você não precisa. Só precisa do arquivo de vídeo. Então, você desmarca aqui. Tamanho. Eu só deixo aqui o tamanho da tela, né? Do computador, que é 1920x1080. Aqui em Vídeo Settings, eu coloco aqui sempre 60 frames. Aumento a qualidade aqui no máximo e deixo essas outras opções aqui. Pra mim, o que interessa aqui é a quantidade de frames e aqui a qualidade, né? Que você pode diminuir, mas eu deixo sempre em 100%. Como eu não gravei áudio nesses vídeos aqui, como eu mostrei pra vocês, eu desativei o áudio lá. Não tem a opção de configurar áudio e nem essa última opção aqui de cima. Então, só configuro isso. Vou em Avançar. Nessa janelinha aqui, eu não faço nada. Vou em Avançar. E aqui em cima, eu coloco o nome que o arquivo terá após o render. Vou colocar aqui Naruto Vídeo. Certo? Eu clicando em Concluir aqui, vai abrir uma janelinha do render, né? Uma janelinha com uma barrinha que vai enchendo até completar o render. E terminando, você pode fechar o arquivo aqui no Cantasia. Pode fechar tudo que o vídeo já vai estar aqui na pasta de saída que você selecionou pra ele. Ok? Eu desmarco essas opções aqui de baixo também, tá? Se não me engano, algumas delas vêm marcadas já pré-configuradas no programa. Vou cancelar aqui, tá? Mas é isso que eu faço pra renderizar os meus vídeos. No tutorial da semana que vem, eu mostro pra vocês aí a continuação do processo. Mostrarei pra vocês como eu faço pra gravar o áudio. A locução dos meus vídeos. Como eu faço tanto pra gravar quanto pra editar, ok? Por hora, a gente vai ficar só com essa parte de gravação de tela. E esse aqui é o processo que eu utilizo em todos os vídeos, ok? Se você gostou desse tutorial aqui, não se esqueça então de curtir esse vídeo, de deixar nos seus comentários aí o que você achou, né? E claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. Então, até o próximo, um forte abraço e falou!